E aí, aonde que Deus mora? Algumas pessoas acham que Deus mora dentro da igreja, né? E aí vão para as igrejas achando que vão encontrar Deus ali. E algumas pessoas vão para o monte, porque talvez é mais fácil encontrar o Senhor ali. E a pergunta da nossa querida Vilsa Meneghete, da Igreja Batista Nova Jerusalém, São Paulo. Estou bom, hein, Boni? Gostou? Aí ela pediu aqui, segundo a Crônica 6, verso 11, assim, Então Salomão orou assim, Ó Senhor Deus, Tu resolveste viver entre as nuvens escuras. Pronto, e aí? Deus vive nas nuvens escuras? Deus vive em cima das montanhas? Deus vive abaixo da onde? Aonde Deus vive? Estamos aqui na inauguração do Templo de Salomão, que não é o do Bispo Macedo, é outro, né? O Templo de Salomão, naquela época que Davi queria fazer, mas Deus falou, Então a mão está suja de sangue e vai construir o teu filho Davi. E aí, ô Salomão, e aí ele está aqui batendo um papo com Deus e bate um papo também com o povo. E aí ele está dizendo, Senhor, o Senhor que vive entre as nuvens escuras está aqui, Construiu uma casa para o Senhor. E aí Deus diz, escolhi morar em Jerusalém. Então isso tudo tem um sentido simbólico, religioso, da presença de Deus para com o seu povo. Mas a partir do momento em que Jesus veio, nós nos tornamos, segundo o livro de Efésios, Somos propriedade de Cristo, somos selados pelo Espírito Santo. O nome de Jesus, quando os anjos anunciaram, será chamado Emmanuel, Que significa Deus em nós, Deus conosco. E essa é uma certeza que nós não podemos abrir mão. Deus não está nas nuvens escuras, Deus não está no sol, Deus não está na árvore. O nome disso é panteísmo, né? Quando Deus está nos objetos. Deus está em nós. E não perca a sua oportunidade de ter Deus vivendo em você. Porque isso dá o que o mundo não pode dar. Paz, segurança, esperança, fé, confiança, tranquilidade. Muito melhor do que qualquer ribodril que você possa tomar na sua vida.